Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus, sejam muito bem-vindos a mais uma EBD online, a EBD bem pertinho de você. Sejam muito bem-vindos e eu já agradeço a vossa audiência, tendo em vista as dificuldades que tivemos de gravar as lições 7 e 8, mas estamos de volta para a gravação das lições 9 e 10. Espero, tia Sibeli, gravar as lições 11 e 12 e retornar na lição de número 13. A lição de número 9, ela tem por título a santificação. E é interessante trabalhar com os adolescentes essa temática, porque muitos adolescentes se veem longe da santificação. Ser de santos como eu, o Senhor, sou santo. Pelo amor de Deus, se muitos adultos se veem muito distantes, se veem muito pecador, longe da salvação, longe dessa santificação, que Deus se mostra santo, quanto mais muitos adolescentes que ainda estão criando a identificação de servos de Cristo. Então é necessário trabalharmos direitinho aí essa temática, tá bom? A mensagem da lição de hoje é em Hebreus 12 e 14. Procurem ter a paz com todos, se esforcem para viver uma vida completamente dedicada ao Senhor, pois sem isso ninguém o verá. Eu recomendo que os irmãos trabalhem a versão corrigida, a versão atualizada deste texto também. Isso porque, na carta aos hebreus, a palavra santificação, ela é substituída pela palavra dedicação. Então é interessante que os irmãos trabalhem aqui. 12 e 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então vocês percebem que, na nova tradução da linguagem de hoje, aqui aparece uma vida completamente dedicada. Mas nem todo mundo que tem uma vida dedicada tem uma vida santificada. Então é necessário trazer essa diferenciação, tá bom? Mas aqui o contexto não é apenas dedicação por dedicação, é dedicação ao Senhor. E essa dedicação ao Senhor aqui é conhecida como santificação, tá bom? Os textos base para a reflexão desta lição está na 2ª carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículos 15 e 7, 1. E depois 1ª Pedro 1, 15 e 16. É interessante que os irmãos possam ler e discutir com os nossos adolescentes essa concepção do que eles já acreditam, do que acham ali dos versículos, e o professor faz a moderação, trazendo aí a compreensão. Se possível, é uma Bíblia de estudo, vocês podem pegar ali as notinhas de rodapé e colocar no quadro, numa folhinha, as compreensões e fazer as devidas citações. Então, segundo o Shedd, o Russell Shedd, da Bíblia de Estudo Shedd, segundo Donald Stamps, da Bíblia de Estudo Pentecostal, ou outra Bíblia qualquer que os irmãos tenham aí em mãos e possam fazer essas referências, tá bom? Então, vocês trazem ali para os adolescentes as concepções que já são colocadas dentro das Bíblias de Estudo para nós. Como os irmãos já me conhecem, a gente não pode perder de vista os objetivos. E aí, objetivos da nossa lição? Primeiro, nós temos que compreender o que é santificação. Isso por quê? Porque muita gente tem santificação apenas como um processo, não é? Então, santificação é algo que tem que ser contínuo. E aí, aquele preso lá na cruz, que estava a ser condenado, e que disse, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino? Jesus disse, olha, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Então, a santificação ali para ele foi bem diferente da santificação dos que estão vivendo aí seus 10, 15, 20, 30, 40, 50 anos no Evangelho. Então, é necessário ter essa compreensão do que é santificação. Então, aqui é classificada em três momentos essa santificação, e os irmãos vão poder trabalhar. Segundo objetivo, conhecer os tipos de santificação, como já comentei, que vai além do significado. Terceiro objetivo, apontar como o crente deve aperfeiçoar a santificação. Até porque nós não cremos que uma vez salvo, é salvo para sempre. Então, é necessário que nós cresçamos, que a gente prossiga em conhecer o Senhor. É necessário estar sempre aperfeiçoando essa santificação. Até porque, em algum momento, os irmãos vão trabalhar aí com os nossos adolescentes sobre os dons que são dados à igreja para aperfeiçoamento dos santos. Então, a gente vai estar buscando aí aperfeiçoamento. A lição, ela é dividida em três tópicos. O primeiro tópico, Sejam santos porque eu, Senhor, sou santo. E aí, vocês podem trazer também uma exegesezinha sobre este versículo. Sede santo porque eu, Senhor, sou santo. Segundo tópico, tipos de santificação. Isso está associado ao objetivo. O primeiro tópico, associado ao primeiro objetivo. Segundo tópico, ao segundo objetivo. Terceiro tópico, aperfeiçoando a santificação. Associado ao terceiro objetivo. Tem dinâmica para essa lição? Claro que tem. Na maioria das vezes, quando nós trabalhamos aí com os adolescentes, a dinâmica para essa lição, muitos professores utilizam lá uns copinhos, com água sanitária, com iodo e com água comum. E aí vai trabalhando a ideia de santificação, de mancha nessa água e depois a purificação dessa água. Então pode utilizar assim mesmo. Pesquisar aí na internet. E eu vou deixar o link aí para vocês também, pode fazer. Até porque eu já fiz isso aqui. E outros professores também já fizeram trabalhar santificação com água, iodo e água sanitária. Mas existe possibilidade de vocês também trabalharem com outras situações, já que santificação, fala de dedicação e não pode ter mistura. Então, um próprio copinho de água, quando você coloca um pouquinho de areia dentro, já misturou. Aquela água já não está mais propícia para o seu uso, a água potável. Água pura, como eu sou professor de ciências, física, às vezes um pouquinho de química, às vezes a gente trabalha um pouquinho água pura, mas água pura é diferente, porque água pura é só H2O. Mas vocês podem trabalhar essa ideia de pureza. Então, a água que você pegou lá, pegou um copinho de água para os alunos, para vocês, e colocou aqui, representando a nossa vida espiritual, qualquer coisinha que eu colocar dentro, já modificou. Mesmo que aos olhos pareça que não tem problema. Uma gotinha só do suco de limão, uma gotinha só. Mas aquela água já não é mais água. Então, ela já vai estar hidratando aquele suco de limão que caiu ali. É um pouquinho de álcool que coloca na água. Então, aquela água já não é mais água. Então, já modificou. Mesmo que aos nossos olhos não pareça. Então, muitas vezes nós vamos perceber isso também no processo de santificação. Então, visivelmente, nós encontramos pessoas que estão vestidas de crente, que estão andando como crente, que estão cantando como crente, que estão fazendo tudo como crente. Mas o viver, a essência, aquilo que vem de dentro, isso não é real, está misturado. E, por sua vez, vai em algum momento mostrar-se que não está no processo de santificação. Então, a gente vai poder fazer isso aí. Vocês podem fazer. E alguém pode pegar algo que seja mais visível. Então, pegar um pouquinho de água e jogar café. Então, não tem como não perceber que aquela pureza foi danificada por um agente externo. E aí, a gente chama esse agente externo de pecado. Não necessariamente pode ser café. Porque aí, nesses dias de hoje, alguém só pega o que é ruim, associa à cor escura. Pode pegar ali um amarelo, pode pegar laranja, pode pegar vermelho. Até aqueles refrescos em pó. Você coloca um pouquinho, já manchou ali a água, modificou, mudou ali. Pelo menos é a essência da dinâmica. É mostrar que santificação vem de pureza, vem de separação. E aí, é claro, de dedicação. Então, para estar dedicado, não pode se misturar com os agentes externos, agentes que nós vamos chamar de pecado, o mundo. E cada vez que se mistura, isso vai aparecer. Pode associar também, sobre a fala de Jesus, o que contamina o homem. Não é o que entra, mas sim o que sai. E aí, muitas vezes, a gente está muito apegado ao estereótipo, ao cocó, ao cabelo, ao corte do cabelo, à barba. Eu estava dando uma aula de teologia há poucos dias, e um jovem questionou justamente por que ele, barbudo, foi proibido de cantar. Foi proibido de louvar a Deus. E aí, a gente acaba se deparando com as questões entre costumes e doutrina bíblica, né? Em que há necessidade de separar as coisas. Deus esperando o nosso perfeito louvor, e eu barrando os outros de louvar, por conta das questões estereótipas. Estou vendo santificação por fora, e não por dentro, que tem a ver com a transformação, que nós já estudamos com a mudança do ser, que é o novo nascimento. Mas vamos lá. E aí vem o que é santo? Uma pergunta clássica. Você já pergunta para os vossos adolescentes, e depois trabalha a resposta. Então, cada um vai poder trazer. Então, para você, João, o que é ser santo? Para você, Joana, o que é ser santo? Para você, Maria, o que é ser santo? Então, me dá aí características de uma pessoa santa. Então, pode ser que alguém traga características de Elias, de Eliseu, de alguém que faz milagres, de alguém que faz prodígio. Mas pode ser que alguém traga o exemplo de seu Joãozinho, lá da barraquinha, que muitas vezes não tem tanto conhecimento bíblico, não tem tanta oratória, não sabe cantar. Mas quando vai orar, Deus ouve a oração do homem e realiza algum prodígio, algum milagre. É claro que santificação e realização de prodígio são coisas distintas, porque dons é uma coisa, fruto espiritual é outra. E vocês poderão também trabalhar a distinção entre essas duas coisas. Mas nesse momento, vamos falar sobre santificação, e aqui especificamente sobre dedicação. E no primeiro parágrafo, essa dedicação está associada a separar-se do mal. E aí, uma das qualidades de Jó, que pouca gente fala, Jó era reto, ele era íntegro, ele era justo, mas a quarta qualidade, Jó, ele se desviava do mal. E é essa característica que você vai trabalhar aqui, já nesse primeiro parágrafo, que alguém que é santo, alguém que está em processo de santificação, busca separar-se do mal. E aí, pega o salmo primeiro, já trabalha também com os vossos adolescentes. E aí, parágrafo 2, foge da aparência do mal, vigia, ora e lê a Bíblia. É a recomendação para continuar no processo de santificação. A perfeita santidade só poderá ser alcançada quando estarmos no céu de glória. Aí a gente já vai entrar nesse terceiro estágio, que é a glorificação. Chegamos lá daqui um pouquinho. Deus quer a nossa santificação. É claro, ele nos fez imagem e semelhança, mas dotado de livre-arbítrio, pecamos, destituídos, ficamos da glória de Deus. Mas o Senhor Jesus, por sua graça, por sua misericórdia, se entregou por nós, nos dando acesso a ele. E a gente precisa, para estar com ele, estar nesse processo de santificação. E aí a gente vem para os tipos de santificação. A primeira santificação é a santificação inicial, a posicional. Você vai trabalhar lá com os vossos estudantes. Você pode criar no cartaz o título de santificação. Aí primeira, santificação posicional. Segunda, centralizada, santificação progressiva. Terceira santificação, que é o processo aqui, santificação final ou glorificação. Faz isso que os meninos conseguem não só ouvir sobre o que é santificação, os tipos de santificação, mas também visualizar. E quando você trabalha com audiovisual, o rendimento é muito melhor e satisfatório. Terceiro tópico da lição, aborda sobre aperfeiçoando a lição. Então, o Senhor Jesus nos salvou, nos redimiu, nos comprou, nos resgatou. Mas é necessário que nós aperfeiçoemos essa santificação. E aqui a gente tem as dicas para renovar. Primeiro, é claro, quando se fala de renovação, renovação do entendimento. Um versículo muito propício para isso. Romanos 12, 2, como está citado aqui. Mas também o nosso comentarista coloca a primeira epístola de João, capítulo de número 1, versículo 7. Vocês poderão ampliar a ideia desse aperfeiçoamento da santificação. E trabalhar, é claro, debatendo essas questões com os vossos alunos. Diga não aos desejos da carne. Aí não tem para onde. Adolescente está vivendo um momento muito difícil, seja na escola, seja na rua. Vivem momentos muito difíceis. Por quê? A tentação está sempre batendo a porta. Então, poderão trabalhar também a questão de tentação. O comentarista aproveita a leitura que é colocada como base, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 15 a 17. Como também eu sugiro para vocês, Gálatas, capítulo 5. Trabalhar as obras da carne. E aí, dá essa trabalhada melhor. Terceira recomendação. Viva para Deus. Diz o apóstolo Paulo, e a gente fecha aqui. Não mais vivo eu, mas Cristo vive em mim. Se nós chegarmos a esse patamar de Cristo viver em nós, nós estaremos vivendo para Ele. Que Deus te abençoe e te use poderosamente em mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Deus te abençoe. Até o próximo momento pedagógico. Que o conhecimento é capaz de mudar a vida de quem lê, a gente já sabe. E que livro você pode comprar em qualquer livraria. Mas nós transformamos 100% do nosso lucro em mudança de vidas, através da ação social, evangelismo e missões. Ao adquirir qualquer um de nossos produtos, seja presencial ou à distância, você está investindo em alguém. Na próxima vez que você for comprar livros ou artigos evangélicos, não vá em qualquer lugar. Vá na Livraria Arca Missionária. Uma nova história começa quando você compra aqui. Agora você pode fazer a sua contribuição através do PIX. Uma operação rápida, segura e sem custos. Abra o aplicativo do seu banco, clique na opção PIX e em seguida vá na opção Transferência. Depois é só digitar a nossa chave PIX, que pode ser o nosso CNPJ. Verifique se a contribuição é para a Igreja Evangélica Assembleia de Deus em Abrelima, Pernambuco. Confirme a transferência e depois siga o procedimento do seu banco. Anote nossas chaves PIX para não esquecer. CNPJ 11 120 490 0001 86 E-mail contribua arroba iadalp.org.br Celular 819 8883 2755 Você está contribuindo para o crescimento da obra de Deus. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto